Hoje nós estamos aqui no município de Horizonte, aqui na Câmara Municipal de Horizonte, onde acontece esse encontro do Emoce com a população. A parceria da Secretaria de Saúde do município de Horizonte com o Emoce. A cada três meses, eles vão vir aqui na Câmara, nesse espaço, para poder acolher os doadores. Nós estamos passando por um problema seríssimo nos hemocentros, onde as reservas de sangue estão diminuindo cada vez mais. E essa parceria visa incentivar as pessoas. Já entraram muita gente lá para dentro e aqui fora a gente tem bastante gente já aguardando para fazer a sua doação. Eliane Lima vai falar para a gente um pouquinho sobre essa parceria da Secretaria de Saúde do Emoce, desse momento importante aqui em Horizonte. O Emoce, sua equipe está aqui no município de Horizonte, realizando mais uma campanha de doação de sangue, onde existe uma parceria com a Secretaria de Saúde do município, e todas as vezes que a gente vem a esse município daqui, a gente tem um número bem satisfatório de bolsas. As pessoas participam mesmo, chegam muito cedo e fazem questão de participar desse ato de solidariedade. Nesse exato momento, nós já estamos trabalhando para manter o estoque seguro. Estamos já já prestes a um feriado bem prolongado, o feriado de Semana Santa, e para isso nós precisamos manter o estoque para poder garantir a demanda que poderá sim ocorrer, acontecer e nos procurar. As pessoas têm alguma dúvida? Como é que eu posso doar? Que tipo de exame eu tenho que fazer? Qualquer pessoa pode doar? E o senhor falasse um pouquinho sobre isso? Sim, as pessoas sempre perguntam o que é necessário para doar sangue. E aí, para doar sangue é necessário estar saudável, bem alimentado, portar um documento oficial com foto, ter acima de 16 anos, lembrando que o menor pode sim fazer essa doação, desde que o responsável legal venha assinar um termo de responsabilidade por esse menor. E não é necessário que o responsável legal compareça, esse termo pode ser trago pelo menor, trazendo o documento também do menor e mais a cópia do documento do responsável. Então, isso sim, ele já pode estar doando. Esse documento oficial com foto pode ser o RG, pode ser carteira de habilitação, e hoje também nós já atendemos a habilitação digital e o e-título com foto. Esse documento também é um documento válido para doação. O doador, o candidato, ele tem que estar bem alimentado. Os benefícios para quem doa sangue também, não só fazer o bem ao próximo, mas tem alguns benefícios que essas pessoas procuram também para questão de documentação, questão de concurso, tudo isso também envolve? Bom, você disse não só fazer o bem, mas eu acho que esse é o maior benefício, que um ser humano pode estar dando a quem precisa, é devolver vida, é salvar vidas, salvar até quatro vidas. Mas, aquele doador que se mantém com duas doações no período de 12 meses, ele tem sim direito à declaração de isenção, isso já é do conhecimento de muita gente, basta que ele acesse o portal do doador, ou se ele tiver alguma dúvida, ele pode aqui estar nos procurando aqui na recepção da Câmara Municipal de Horizonte, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas. Obrigado. Obrigado.